A cobra jararaca, gente, foi resgatada, agora você está vendo as imagens aí, na última sexta-feira. Quem foi acionado para poder fazer esse resgate foi a guarda municipal lá de Astolfo Dutra. Os moradores viram esse animal venenoso numa casa na zona urbana da cidade. A cobra foi resgatada e foi devolvida ao seu habitat natural. Em casos como esse, você nunca tente retirar o animal por conta própria, viu gente? A jararaca, inclusive, ela é um réptil peçonhento, né? Ela tem ali um veneno letal, então todo cuidado. Caso você se depare com isso, ligue inicialmente para 193, né? Fique ali vigiando o animal e chamem os bombeiros preferencialmente. Se na sua cidade não tiver uma unidade dos bombeiros, você pode convidar a Polícia Militar do Meio Ambiente, o pessoal da Defesa Civil ou o pessoal lá da Guarda Municipal em Astolfo Dutra.